Olá, através do curso Agricultura da Abundância, fez uma grande mudança na minha perspectiva sobre um grande sonho que eu tenho, tive, na verdade ele está se concretizando, aqui mesmo eu estou num espaço meu e da minha família. E dizer que antes do curso de Jotacá, confesso que eu já tinha tentado algumas vezes, tinha imaginado alguma iniciativa de produção de alto consumo familiar, mas não deu sucesso, eu tentei sozinho, procurei na internet. A gente está conseguindo hoje realizar toda a nossa produção agroflorestal, planejada, pensada, em cada ciclo, aqui por exemplo a gente já tem hoje implementado em um espaço mais ou menos 5 mil metros quadrados, Então tem aqui centenas, na verdade aqui já é centenas de frutíferas, mais de 30 espécies diferentes, eu vejo elas nascerem, crescer, isso me alegra muito, me alegra também porque com isso eu tenho convívio com a minha família e posso junto com eles ver tudo isso ganhar forma, já tem assim inclusive alguns primeiros frutos nascendo, de algumas variedades mais de curto prazo. Então o Jotacá também tem nos ajudado, essa fase agora é importante dizer, muito importante, que a partir desse alto consumo na verdade a coisa está se tornando até mais, ela está se tornando uma receita financeira para minha família, no sentido de agricultura familiar e a formação de cestas, na nossa própria região, alimentando muito melhor. Então é o meu agradecimento de Jotacá por todo o seu apoio e dizer que os próximos ciclos, os próximos anos, são coisas que agora me alegram muito mais porque eu sinto que a gente tem controle ou pelo menos muito conhecimento capaz de levar isso adiante. Então o que eu poderia perceber que deveria ter sido feito lá na frente, anos depois, eu já consigo evitar, então planejar agora para fazer do jeito certo. Então com isso eu aprendi com o Jotacá, o curso da Agricultura e da Abundância e os meus colegas também.